Para a cooperação histórica do Brasil com os Estados Unidos, na área de clima, de proteção das florestas, de transição justa para um novo modelo de desenvolvimento que combata a desigualdade, mas que crie um novo ciclo de prosperidade. Há uma compreensão dos nossos países naquilo que foi manifestado pelo presidente Lula e do presidente Biden, de que temos um grande desafio para resolver um grave problema da humanidade, que é o problema da mudança climática. E o grande desafio é como combater as consequências, os efeitos negativos dessa mudança do clima sem que a gente venha a criar prejuízos em termos de ganhos econômicos, sociais, que melhorem a vida das pessoas. Então, com base nisso, o secretário Kerry fez reuniões com vários ministérios. Essas agendas vão continuar sendo aprofundadas, mas partimos de um ponto que já estava estabelecido desde 2015, que é um grupo de trabalho de alto nível para explorar temas de interesse comum, mais atualizando esse grupo de trabalho a partir daquilo que são as prioridades do governo do presidente Lula e do governo do presidente Biden. Então, na área de clima, na área de bioeconomia, de transição energética, de proteção das florestas, de cuidado com os povos originários. Essa foi uma decisão que tomamos e dentro da atualização desse acordo que já havia sido feito, nós teremos uma agenda de trabalho até abril, quando teremos um encontro do G20 em que esses temas todos estarão ali configurados, não só do Brasil e dos Estados Unidos, mas dos países todos que estão comprometidos com essa transição. A transição para um mundo mais sustentável, um mundo mais justo e um mundo mais fraterno e de paz. E estamos todos muito agradecidos com o empenho do governo americano em dar consequência a essa agenda. Discutimos um tema que para nós é muito importante e que já foi anunciado pelo presidente Lula e o presidente Biden em relação aos Estados Unidos fazerem uma cooperação com o Fundo Amazônia. Essa cooperação já vem acontecendo em relação à Noruega, à Alemanha e agora a filantropia global e outros países têm sinalizado igualmente e celebramos que os Estados Unidos também estejam imbuídos desse propósito. Mas reconhecemos que o Fundo Amazônia é um dos instrumentos para a cooperação. Existem outros instrumentos multilaterais que podem ajudar a que façamos as reduções, a que criemos oportunidades, inclusive que valorizemos um instrumento econômico e de proteção do clima, que é a questão dos créditos de carbono. Então, eu gostaria de passar a palavra também ao secretário de Oqueire, mais uma vez, agradecendo pelos esforços conjuntos que ainda iremos dar continuidade a eles até que cheguemos em abril com uma agenda robusta, em parceria com outros ministérios e aí, sim, uma posição do governo como um todo. Agora temos aqui uma posição, digamos, mais focada na agenda ambiental, mas sem perder de vista o conjunto dessa obra de transição para um modelo sustentável de desenvolvimento. Na agenda do Ministério está a questão das florestas, a questão dos oceanos, a questão da proteção da biodiversidade e todos os temas que já mencionei para os senhores. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui. Não é minha primeira viagem ao Brasil. Eu já estive aqui em 1992 como secretário e como senador, então já estive aqui outras vezes. É um privilégio, foi um privilégio para mim encontrar com o presidente Lula na época, do COP27 em Sharm el-Sheikh e depois a ministra Silva em Davos, no Fórum Econômico Mundial e agora aqui. Tivemos uma série de conversas que chegou a esse encontro de hoje. Quero agradecer e dizer de meu respeito a Marina Silva, que é e tem sido uma líder nessas questões, que é respeitada no mundo inteiro e na comunidade climática e cuja liderança será essencial ao tentarmos a fazer uma série de coisas que são fundamentais na agenda com o Brasil, mas também que são importantes para o restante do mundo. A floresta amazônica é legendária e todo mundo conhece a Amazônia no mundo. Mas a verdade é que, se a Amazônia não for protegida do desmatamento e dos abusos, não poderemos manter a variação da temperatura a 1,5 grau sem a Amazônia, sem a proteção da floresta, sem o cuidado e o respeito à floresta. E é claro que o presidente Lula e seu governo querem atender as necessidades do povo brasileiro, pois eles entendem melhor do que ninguém os desafios dos povos nativos, os desafios da proteção contra atividades ilegais e criminosas, e estão comprometidos em ser os cuidadores, digamos assim, da floresta nesse momento essencial do planeta Terra. Há muitas questões em jogo e riscos para a Amazônia, mas a verdade é que a floresta é fundamental e muito importante para a capacidade do mundo para atender aos objetivos mundiais. E assim, o presidente Biden acredita muito nessa questão, tem seu comprometimento, me pediu para vir aqui para detalhar ainda mais o que o presidente Biden e o presidente Lula concordaram quando se encontraram em Washington, nos Estados Unidos. É possível dizer que eles tiveram uma reunião muito importante, muitas conversas, e vamos trabalhar juntos, não somente de forma bilateral, mas de forma mundial, para incluir outros participantes para tentar atingir o objetivo que muitos trabalharam, que continua difícil e complicado. Estamos comprometidos a trabalhar com o Fundo Amazônia, com outras entidades também. Temos o compromisso de trabalhar bilateralmente na área de desenvolvimento, pesquisa, ciência, novos produtos, novas possibilidades. E acredito que com o grupo de trabalho que os presidentes anunciaram, nós conseguimos preencher essas áreas que vamos atender e como vamos trabalhar. Estou muito animado com a possibilidade de que a Marina Silva sugeriu. Eu já queria voltar e visitar, e nós queríamos visitar a floresta nessa visita, mas precisamos trabalhar para criar uma estrutura. Então, espero voltar nos próximos meses, para fazer uma visita à Amazônia, e a Marina Silva disse que vai comigo. Estou muito animado com essa visita. Um último comentário, e sinto muito pela pressa, mas há muitos países que têm se comprometido com esse esforço, e nós temos muito respeito a nossos amigos e parceiros, como a Noruega, a Alemanha, em especial, o que têm feito, e os britânicos, os franceses. Não será um país único que fará a diferença. Será o trabalho de todos, juntos, cooperando, e tentando encontrar uma base comum que nos una, que é a importância da Amazônia em si, mas também a importância dos povos indígenas sendo respeitados, para que haja uma transição justa nos próximos anos. Tenho a confiança que o Brasil estará na linha de frente da definição desse tipo de jornada. Acredito que a realidade é que a Amazônia é o teste para a nossa humanidade, em muitas formas. Com o maior entendimento da biodiversidade e as conexões que existem, são muito importantes para nosso futuro no longo prazo. Portanto, agradeço mais uma vez, agradeço Marina Silva, o presidente Lula e todos que me receberam aqui. Tivemos reuniões muito produtivas, e nós teremos um novo nível de atividade e uma renovação do compromisso a esse tesouro extraordinário que pertence a todos. De muitas maneiras. Muito obrigada. Eu agradeço as suas palavras dirigidas ao governo do Brasil. O presidente Lula tem um compromisso com o desmatamento zero até 2030. Temos completa clareza da responsabilidade que temos com esse território tão importante do nosso país, que é a Amazônia. Nossa soberania impõe responsabilidade e entendemos o caráter que a Amazônia tem de equilíbrio do planeta, mas temos a clareza da soberania sobre esse território e buscamos ajuda, mas uma ajuda soberana com a qual queremos compartilhar a responsabilidade da proteção em bases econômicas, tecnológicas, de recursos e compreendendo que é um esforço de proteção das florestas do mundo, no Congo, no Brasil, na Colômbia, na Indonésia, em todos os lugares do mundo. É fundamental que o mundo desenvolvido nos ajude a proteger nossas florestas e, ao mesmo tempo, ajudando a fortalecer nossas democracias e nossas soberanias. Por isso, agradeço imensamente aqui a colaboração do governo americano dessa parceria que já dura tantos anos, séculos, e que agora ganha novos contornos com o presidente Lula e o presidente Biden. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado. Gente, vamos voltar para cá, olha. Opa! Temos uma legislação no Senado. Temos uma na Câmara também, que tem 9 bilhões de dólares e é bipartidária, mas sabemos que teremos uma luta à nossa frente. Então, estamos trabalhando em um desenvolvimento multilateral. também estamos trabalhando no mercado de carbono, que acreditamos que é essencial para a nossa capacidade para não só lidar com a questão da floresta e o desmatamento, mas também para a mitigação e a adaptação e criar a resiliência diante dos desafios que temos à nossa frente. Então, temos muitas mudanças acontecendo e todos entendemos que isso é urgente, não é uma opção e temos de trabalhar juntos, muito mais do que já temos feito. Muito obrigada.